Cara, e você já tá há trinta e tantos anos jornalista e tal, aí alguns anos atrás, eu nem sei quando, você vira meme, certo? E aí assim, eu lembro, sabe aquela atriz Renata Sorrá? Ela virou um meme internacional com a Nazária Confusa. O mundo usa, o mundo usa o meme da Nazária Confusa, o negócio que é... Assim, e ela odiou essa parada. Ela ficou putaça. Pô, cara, eu sou atriz há trinta e tantos anos, e agora me paro na rua e falo que sou a mulher é um meme. Reduzido a isso. Mas não é, cara. Eu acho assim, pelo menos, em tempos modernos, a gente tem que entender o que tá acontecendo. Tipo, a mulher é conhecida internacionalmente por uma inspiração que ela teve num momento específico. E aí, você junto com o Galvão tiveram esse meme, assim, e se usa no... Se usa no truquecante, mas no esporte também. Quando é que você percebeu que isso aconteceu? Sabe? Porque eu nem sei, sabe? O sentiu era recorrente também, não era? Cara, mas isso não é meu, cara. Eu não posso trazer essa autoria desse negócio, porque isso é uma coisa do rádio, cara. Isso é uma coisa do rádio que os repórteres sempre faziam como um recurso para... Com uma palavra você tem a informação de que tem uma parada importante acontecendo, uma coisa relevante acontecendo. Você não tá interferindo na narração do cara, porque você tá dizendo... É a mesma coisa que o acréscimo. Então, em vez de eu dizer... Galvão, o árbitro vai dar três minutos e já cresce. Eu digo assim, três minutos. Pronto. Três minutos, vamos a quarenta e oito. Três minutos. Então, a mesma coisa. Sentiu. Eu não tenho tempo ali, porque tá rolando um negócio importante, mas eu tenho uma coisa para dizer importante. Sentiu, Galvão? Aí, pô, sentiu quem? Quem não sei o quê? Ah, sentiu o fulano. Isso chama também, o cara tá em casa, o cara... Sentiu? O cara olha, né? Aquilo tem um poder de... Não, quando eu falo... Quando eu falo, sentiu, eu fudeu. O diálogo é muito bom, é. Galvão, diga a latina. Sentiu. Não, tem o diga a latina e o au-au-au-au-au também, já viu? Tu tinha que meter essa um dia, cara. Tu perdeu a chance. Não, e tem o sentiu, que termina com o sentiu, e tem o que termina com o... Vai mudar. Vai mudar. E aí, o Vini, o Vini Juni, inclusive, falou isso pra mim, que na casa deles, quando eles... Pô, vamos fazer o quê? Vamos comer num lugar tal? Aí, quer mudar de plano? Ele fala assim, Galvão, vai mudar. Começa sempre com um Galvão e tal. Não, mas eu fico amarradão, assim. Eu não acho que isso ia ser reduzido a isso, né? Outra coisa minha muito... Pô, tu bota Tino Marcos no Google, vai ver Tino Marcos paga mico, Tino Marcos cai do caminhão, Tino Marcos tomba, Tino Marcos... Tu não vê uma matéria maneira do Tino Marcos, uma sacada legal do Tino Marcos? É só essa parada, sabe? E assim, pô, tudo bem, cara. É isso mesmo. É engraçado mesmo, meu mico lá caindo. E eu sei que não é só isso. E que isso talvez só tenha alguma relevância, tipo a Renata Sorrá, porque ela é Renata Sorrá. É, sim. Entendeu? Então, é legal por isso, assim. Eu vejo, pô, é maneiro, porque todo mundo... Só que é geral, vocês imaginam, né? Eu tô na rua, né? Aí, mano, fala um... O cara tem que falar de galatina. Faz um vídeo aqui pra mim, ó. Faz um vídeo aqui. Geral, geral, geral. Sentiu. Eu lembro do Renato Aragão, cara. Essas coisas são muito loucas. Ele tava no aeroporto, aí... Ia lá o Didi, Didi. Aí, o senhor lá... Pô, Didi, dá uma cambalhota aí. Meu neto adora você. Não sei o quê. Caraca. É tipo isso, né? O cara faz uma parada aí que tu... Eu gosto que imagina com a resposta do Didi. Pois é. Sou eu, meu irmão. Pô, pera aí, cara. Pô, na moral. A tua cambalhota aí, pô. Faz o Didi, Didi, que também faz presença no Sport TV até hoje, né? Marcelo Barreto lá, que é o clone do Didi, cara. Na moral. E ele não curte, não. Não curte? Não curte, não. Mas o povo ia zoar mais ainda ele lá dentro. Ele não curtia, não sei se... O povo ia zoar muito mais ele que o Cadiz lá, então, né? Exatamente. Quando você não curte, que te zoou mais. Exatamente, é.